O diabo tem costa larga, o diabo tem costa larga, o diabo não faz nada sem o homem não. A recorpaça o que? Propaganda do que? Programação do que? De Deus? O que tem a ver com o rei de Deus da semundícia? Explica! Pode chamar quem quiser, a polícia, eu estou no artigo 5 da Constituição. Liberdade de expressão. Não estou milipediando a opinião de culto, estou à distância conforme a lei exige. Eu estou aqui porque existe também uma feira pública, aqui o amédio dos moradores, aqui. Preciso ouvir a verdade. Basta de ouvir a mentira em nome de Jesus aqui na Ilha Maria. Pegue essa coisa de mercenário, pegue essas coisas de mercenário, vire na prata e some. Agora vocês podem continuar aí. A liberdade de culto, o Brasil existe. Só que nós não vamos permitir que o nome de Jesus seja usado como promessa. As pessoas ficam perplexas, querendo assim a corrupção política nesse Brasil. Mas chegou um dia, chegou a data de falarmos de corrupção religiosa. Usar o nome de Jesus, usar a fé cristã para escolher o pobre, o orfo, a biúva, para escolher aquele que não tem, em nome de um falso Cristo que o Rumaçã não tem anunciado. Não estamos aqui para defender denominação nenhuma. Estamos utilizando, conforme o artigo 5º da Constituição, a nossa liberdade de expressão. Eu já fui processado pela universal. Você que está gravando aí. Eu já fui processado, já fui perante juiz. Sabe o que ele falou? Eu estou usando o livre direito de expressar as minhas opiniões. Acabou. Vai falar, não vou lá no falso. Já me levaram lá me adiante da polícia? Como os fariseus levaram Jesus a ser antipostilado? Fariseu, você fez isso comigo. Mas eu não acusei ninguém. Eu só estou pregando a palavra de Deus. Eu só estou dizendo a verdade. A verdade está te incomodando, fariseu? Então você arrependam. O que a recorde passa do reino de Deus? Alguém pode me explicar? Fala que eu te escuto. Fala que eu te escuto. O que a recorde tem a ver com o reino de Deus? E o nome de Jesus? Ah é? Pega os artistas que fazem novela, teatro, para ensinar peças bíblicas sagradas. Você acha que isso aí, o artista que um dia está tirando a roupa no teatro, é o mesmo que pode representar os personagens bíblicos? Porque na boca do imundo, tudo é sujo, né? Então, Macedo, ele pode me mandar prender, como ele já mandou. Ele pode mandar processar. Eu não estou aqui em nome de entidade religiosa nenhuma. Eu estou aqui para defender o vitupério, o vilipédio, o nome de Jesus. Tire o nome de Jesus do aniversário, que eu não venho mais. Porque quando se for usar o nome de Cristo, vocês vão ter que colocar esse imaceiro. Vocês vão ter que colocar esta instituição de negócios, esta franquia do imaceiro. Vocês não vão colocar o nome de Jesus, não. Vamos aprender. Chama a polícia. O imposto desta nação para a pré-cristã, o imposto desta nação, é o Judas mercenário que vendeu Jesus por plica moeda de prata, é o mesmo aí, ó. O Ex-Macedo é o Judas na pré-cristã. Um dia ele foi crente, hoje ele não é mais. Hoje ele é apóstata. Hoje ele é enviado do diabo. Nós estamos entregando nessa localidade uma carta de Deus para você. Carta de Deus para você. Jesus quando entrou no templo em Jerusalém, ele viu aqueles que compravam e vendiam. E então, não é a corrupção do governo. Não é a corrupção estatal, é a corrupção da fé. Então Jesus derrubou a mesa dos campistas e disse para eles, vocês têm feito a casa do meu pai, a minha casa será chamada casa de oração, mas vocês têm feito ela de previdos, de ladrões e de salteadores. Ai de vós, escribas e fariseus, que dais o dízimo, o ênfrio e o comínio, mas tem que nos registrar nos precentes principais da fé. A justiça, o amor e a misericórdia que vocês não conhecem. E os vericórdia querem no meu pasto. Conhecimento de Deus e não sacrifício. Fariseu hipócrita que vem com o mosquito e deixa o cavalo passar o cabelo. Fala que eu te escuto. Quais são as obras de vocês? Mostra para você as obras. Jesus disse, o que acontece na igreja de vocês? O que acontece nessa seita? Nós estamos entregando uma carta para a Lula Galera. Pode começar a entregar as cartas aí, ó. Em pequenas quantidades. Porque nós queremos atingir principalmente as pessoas que estão enganadas aí dentro. Se você quer pegar, eu tenho aqui representantes aí para entregar. mas nós queremos falar justamente com as pessoas que estão enganadas aí dentro. Por esses mortos roubadores. O encosto. O encosto é o pecado. O encosto é o pecado. Porque vocês não falam do pecado. Sabe por quê? Porque vocês estão com a mão cheia de pecado. Vocês estão cheios de pecado. Por isso vocês não falam contra o pecado. Esse é o encosto dessa nação. Nessa denominação de vocês. Estou repreendendo o encosto. Chama a polícia. Já chegou uma vez, chama de novo. Sabe o que disse Jesus? Toda autoridade foi lindada nos céus e na terra. Você pode contra a verdade? Não, né, fariseu? Seu negócio é enganar. Seu negócio é mentir em nome de Jesus. Seu negócio é expulsar o demônio. Estão você fazendo as obras dele. Né? O corpo tem uma fé com dinheiro. Né? A pessoa que dá o dízimo, ela ganha tudo. Ela ganha no céu. Mas isso não é verdade. A corrupção, conforme o artigo 5º da Constituição, estou próximo a uma feira pública, estou usando o livre-arbítrio e o pleno exercício da liberdade de expressão. Não para denunciar entidades políticas. Porque eu não tenho nada a ver com esse mundo. Jesus disse, os meus ministros não são desse mundo. E eu não estou aqui representando o Estado. Não estou aqui representando entidade religiosa. Embora seja responsável legal por uma entidade religiosa no Brasil. Estou aqui defendendo a fé cristã da corrupção religiosa. Que se instalou nesse país para fazer da igreja, o que um dia foi igreja, uma casa de negócio. Uma casa de escolho. Uma casa de comércio. Uma casa onde só se fala em dinheiro. O reino de Deus não tem nada a ver com o dinheiro. O reino de Deus não é comida, nem bebida, mas alegria, gozo e paz do Espírito Santo. Enquanto o Judas Macedo vive como rei, os miseráveis deixando os seus escolhos nesses tempos imundos, cheios da culpa, culpa do voar fom, e necessitado desta nação. Basta! Não aguentamos mais essa religiosidade hipócrita. Eu moro aqui. Sou morador há 40 anos aqui. Muita gente me conhece. Eu não estou aqui falando em nome de ninguém, não. Eu estou falando aqui em nome de Jesus, aquele que morreu por mim. Você tem o seu dono. O seu dono é o Macedo. Vai pra lá! Seu dono é ele. Se ele matar, se ele roubar, como ele está defendendo o aborto, ele está defendendo o aborto. Você é cúmplice. Você é um messina que nem ele. O pai também tira o diabo, uma messina, é que está feliz com ele. A verdade dói, né? Está mantendo as revelas, as poucas revelas de Cristo que estão aí dentro, está mantendo as escravas aí dentro, para não ouvir a verdade, né? Fariseu. Quem não está com a verdade, não tem. Por que você acha que eu estou aqui? Porque eu estou fiado na verdade. Jesus disse, eu sou o caminho da verdade. E a vida. Ninguém vai ao pai se não for por mim. Não é igreja nenhuma, não. Ainda mais igreja aposta. E mais igreja rege. Ô, meu Israel, o Senhor Deus é o único Senhor. Amarás, pois, o Senhor teu Deus mais do que a prata, mais do que o ouro. Amarás o Senhor teu Deus sobre todas as coisas. A boca fala do que o coração está cheio. Nesses tempos só se fala de dinheiro. Sabe por quê? Porque eles já venderam a inocência do sangue de Cristo pelos benefícios dessa vida. A recorte leva a isso. Moveram a comer a grazia. E depois vem fazer jejum aí de manhã. Depois vem expulsar aí. Não sei o quê. Vocês estão cheios de demorendão que não conseguem ver. Eu estou abrindo o olho de vocês. Quem ama fala a verdade. Eu estou falando a verdade. Se houver algum sincero, ele vai ouvir. Jesus disse assim. A minha palavra não é minha. Mas do meu Pai que me enviou. Todo aquele que quiser saber a vontade de Deus saberá se o que eu estou falando é de Deus ou se procede de mereça. Nós vamos ficar aqui. Nós vamos ficar aqui. A hora que o povo sair e que quiser pegar a cartinha que nós estamos entregando é uma cartinha que te explica o que está acontecendo. Nós não brigamos com ninguém. Da última vez que estive aqui me ameaçaram até me bater. Eu não estendi a mão para ninguém. Agora, não importa. Não importa. Importa o que nós estamos explicando. Jesus, quando entrou no templo em Jerusalém, derrubou a mesa dos campistas e disse vocês têm feito a casa do meu Pai ser a chamada casa de oração. Mas vocês têm feito agora covilhos de ladrões. Essas pessoas roubam a povo em nome de Cristo. Roubam a oportunidade de elas ouvirem a verdade serem salvas. Roubam porque não pregam o Evangelho como ele é. pregam o Evangelho adulterado falando que você tem tudo que adianta o homem ganhar o homem inteiro e perder a sua alma. A Igreja Cristense está baseada na salvação de armas. Não está baseada em dinheiro. Mas, para o Macedo, né? Para o Macedo hipócrita que vive nos condomínios de luxo, nos jatos, não é para ele que se liga isso aí. Sabe por quê? Porque ele já se rendeu ao Deus desse século. Ele já se rendeu ao Namor, que é o rei das trevas que domina esse mundo. O amor ao dinheiro é a raiz de todos os mares. Vendeu Jesus por trita no héroe de praia. Agora pegou o seu ministro e levou perante o juiz lá. Como levaram Jesus perante Pilatos. Eu vou de novo. Não tem problema. Eu respondo quantos processos vocês quiserem. Eu quero que chegue a nível nacional isso aqui. Eu quero que isso aqui chegue a nível nacional. Chega. Se o Ministério Público está investigando os políticos, eu não tenho nada a ver com isso. Eu não sou ministro de causa terrena. Não sou ministro de causa humana. Eu não tenho nada a ver com isso. Mas, se nós vamos colocar nas contas da Universal no papel, você vai ver a quantidade de laranjas que existe para lavar dinheiro sujo. Nós queremos que isso aqui chegue a nível nacional. põe o nome do Macedo aí no templo. Edir Macedo, Banco Edir Macedo. Coloca assim, Banco Edir Macedo de Negócios. Ou coloca assim, Bispo Romualdo, assessoria de cobrança. Agora, colocar o nome de Jesus para recuperar esse nome maravilhoso que lhe salvou. Por ouro, por prata, fariseu e porta. Toda a edição vai de amor. a clara que eles estão colocando ali. Cuida dos viciários. Para a Universal, é só fumar e beber que é pecado. aí pode pôr artista para tirar a roupa na televisão que eles compraram com o dízimo em nome de Cristo. Pode colocar artista tirando a roupa na madrugada. Agora, se você fumar e beber, pronto. Não é só fumar e beber que é pecado não, amigo. É só usar droga que é pecado não. Você se acha melhor que os outros porque você não bebe, não fuma, não usa droga? Saiba, aqui quem está falando que um dia que foi drogado, alguém que um dia foi adulto, alguém que um dia foi viciado, alguém que um dia esteve na lama, mas Jesus me resgatou para vocês pegarem o nome dele agora e misturar com a inundícia de vocês. Era melhor não ter conhecido o caminho da verdade do que depois de ter conhecido, tendo-se imundiçado de novo nas corrupções que há no mundo. Aí cumpre-se como disse o apóstolo Pedro, o velho adagio, a porta-vermão voltou-se a revolver no seu lamaçal. O cão abedeceu-se um vômito. Chegou a polícia. Não gostou lá. Está conversando, Pedro. Nós perguntamos, estamos à distância que a lei exige. Artigo 5º da Constituição da Liberdade de Expressão, estamos ao anexo a uma feira livre, a feira livre está ao lado, estamos manifestando a nossa opinião, a expressão livre da opinião. E as autoridades, elas têm compromisso com a liberdade de expressão nesse Brasil, porque a lei da liberdade de expressão exige que todo o âmbito público, toda a autarquia, permita o acesso da livre manifestação da informação. Artigo 5º da Constituição. da Liberdade de Expressão. Deixa eu te falar. Está vindo? Está o senhor. Está bem? Por favor. Você quer que grato? É isso. Ela te vê bem, é isso. Não é a caliação. É a legenda de estudo. Se eu me dar uma dúvida, eu não estou dependendo da minha vida, porque é uma propriedade privada, a feira é a anexo aqui ao lado, eu moro aqui, eu estou expressando a minha opinião. Sim. Mas por quê? Porque existe dissidência, é dissidência doutrinária, que deveria ser resolvido no âmbito da fé, não no âmbito do Estado. O Estado está sendo invocado por eles, eu não invoquei Estado nenhum, é uma discussão religiosa, já está em pleito na Justiça da Comarca de Osasco, e nós estamos, simplesmente, eu e esse grupo de pessoas que estão aqui em volta, consultando numa via pública, entendeu? E expressando nossas opiniões como os cidadãos brasileiros. É uma material. Nós estamos me tratando nem contra a autoridade, nem para a Comarca, nem para o Estado, nem para o governo, não temos nada a ver com a autoridade. Não. Não, da outra vez que eu estive aqui, eles me levaram durante a delegacia, o juizinho, o juizinho. Não, a pessoa sempre com isso, assim, não. Posso falar uma coisa aí para a Itania da banca? Não, não, o senhor vai, não, não, uma vez na noite. O senhor, você é a vício? O senhor é a vício? Não, o senhor também. Então, coloca o seu nome igual. Pode pegar o nome, ele é a vício. Eu não tenho nada a ver com você. Eu não estou falando com você, eu estou falando com o seu chefe. Eu procurei você. O Macedo é corrupto. O Macedo é ladrão. Então, não adianta, eu não vou falar com você. O Macedo é ladrão. Vai no presídio. Deixa eu fechar o portão que ele ainda tem o portão dele. Estou do meu divino. A Constituição é 100 metros. O senhor vai me limpar? Eu estou alimentando lá na família dele e eu não vou falar com você. pode entregar. Pode entregar para quem passar os papéis aí. Pois não, o senhor vem. Eu não vou me dar. O senhor vem. O senhor vem. Disseção religiosa, o senhor. É, já foi processado pelo Universal para expressar minhas opiniões. Nós consideramos que nós cristãos são pastores evangélicos e nós consideramos que eles formam que dar fé. esfoliadores e os alunos da fé cristã para esfoliar o povo. Então nós estamos aqui perto de uma via pública, perto de uma pera livre, expressando o movimento conforme a gente do fim para a nossa autoria. Respeito à autoridade, nós estamos aqui contra o governador do estado, contra a presidência de uma pera livre. Não, só esse, como é que é? Só esse. Mas não está tramitando de julgado. Ela está filmando. O senhor está comente na igreja. Documento na igreja. Na igreja. Responda o regente, eu não sei se eu sou pastor. Então eu respondo o documento na igreja. Ô, Alex, pega o documento que você expõe. Minha bolsa está lá dentro do salão. Dentro da bolsa tem meus documentos. Pega lá para mim. Eles fizeram uma reclamação formal, eu não acabei a polícia, não é caso. É uma dissenção religiosa, eles acionaram a polícia, mas o senhor pode consultar meus dados, estou usando as prelegativas do salão para a gente. Eu perguntei, não, eu sou acusado. Tudo bem? Também. Tá? Eu estou despedindo pelo outro lado. Há uma dissenção religiosa, eu sou dado. Há uma dissenção religiosa, eu sou pastor evangélico, há uma dissenção doutrinária, que vive esse ramo e vive o mundo na fé entre nós e a igreja universal. Tem a medida que nós entendemos pela... Não, aqui é o mesmo ponto. Não, aqui é um ambiente. Eu moro ali, eu só puxei a energia da cá e coloquei aqui. Só tomou um culto. Não, estávamos fazendo culto e ao mesmo tempo treinando. E com dinheiro de quem? Porque ele tem um cachorro e ele vem de bordo e ele vem de caminhar. Ele é descendente da semelhante. Meu pai é fundador da semelhante. João, tem que ver? Eu sou da semelhante. É, aquela exceção. Madurena. O semelhante é o do remédio, não é esse da semelhante. Meu pai é estudador. Meu pai é estudador. Eu não sei se... Eu não sei se... É que chamaram a polícia. Eu não sei se... Não, eu não sei se... Não, eu não sei se... Entendeu? Então, ele chamaram a polícia, fizeram a polícia. Eu tenho um convívio do foro. Eu já fiz um convívio do foro. E ele deu a liberdade de me esclarecer. Estou fazendo isso aqui agora. Eu acho que isso tem coisa mais importante para... Para... Nem diria que para mim, mas para vocês, que seja mais relevante. Não, segundo o estado, eu estou na liberdade de expressão, não sei se... Não vi lhe perdi a via do culto, porque eu não entrei lá. Estou aqui alimentando toda a energia da minha casa, a pera pública é desse lado, isso aqui é a via pública, e todo mundo pode interessar. Eu já fiz o conflito e o que eu estou pregando. Eu estava pregando fazendo um culto. Mas você é o quê? Você mora para pegar uma... Não, eu não tenho nada a ver com ela. Estou falando da cultura religiosa no Brasil. A reação... Não, não. Foi maluco. Foi isso aí. Não sei, é questão do seminário. Não estou gostando do que eu estou pregando aqui. Eu não tenho o direito de pregar? Não tenho o direito de pregar? Prevido a isso aí, Lili. Tem, Lili. Ivan, Ivan, tem que te ver. Tem que ser uma autoridade eclesiástica. Como eu sou autoridade eclesiástica, eles tiveram que resolver comigo. Não chegaram a conversar nada, não chegaram a polícia. Não. Não, eu sou membro de falar uma coisa ou outra. Um apoia, o outro discorda, mas nós não temos nada a ver com o mesmo. A filmagem é para quê? A filmagem é para ele. A filmagem é para ele provar o que... porque já foi processado uma vez. Se ele foi processado uma vez e alegaram mentiras, a gente tem agora como provar aquilo que porventura vinha a se acontecer. Está certo. Entendeu? É só uma forma de autodefesa. É só uma forma de autodefesa. Não, não, não vieram... Não, não, não. pedir para desligar. A lei... A lei... A lei... A lei... A lei de acesso à informação... Não, 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 não. Não, não. Não, não, não. Não estou aqui depois de... Aí, eu estou ali e eu estou na procuração. Essa informação está na hora de cima da presencial. Está olhando para o senhor. Sim. Está patulando. Estou em relação ao pessoal do senhor, entendeu? Isso aí está aprovado, senhor. Estou em relação ao pessoal do senhor. Está aprovado. Está com a senhora. Ficou aqui, tarde, sim. Agora perante a gente ficou lá. Olha, o senhor é o senhor. E vai só lá retirar a coisa. Será franco, hein? Vem, tá? O senhor pode retirar a água de água? Vai pegar lá em cima. Ele foi visitado. 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 Então, eu tô falando, você tá? Porque aqui é uma via pública. A minha impressão não é atrapalhar. Porque ele tem vindo lá. Ele joga todo mundo. Ele joga todo mundo. É as transgências. Então, eles estão dizendo que... Quer falar seu nome mesmo? Oi, bom. Eles estão dizendo que estão. Então, o que eu peço, senhor? É... Divinui o volume e tal. De forma que o que? Dá uma olhada. Três viaturas, senhor. Você conhece os ossos. Você mora aqui, você conhece. Daqui a pouco, esse moleque vai estar 30 motos aí empinando. É ladrão com moto roubada. Ele não aliança é maconheiro. Isso é o cão. E nós, com a igreja, com você que é morador. Não tem necessidade. Ele vai pegar teu RG. E aí, com essa gentileza de... Se você quer falar de uma escola, pode falar mais de forma. A não atrapalhar. E não houver necessidade de retornar aqui. Se não, aí muda toda a conversa. Aí tem que pegar o pastor, o solicitante. Pega você e vai pegar o tempo desgastado pra nada. Não vou proclameter a equipe. Eu já tenho um processo que eles vão processar desse mesmo tempo. Desse mesmo ano de tempo. Porque já está em uma forma. E já está em uma mesa. Já está em uma mesa. E, assim, deveria ser resolvido no âmbito da fé. Não tinha tudo a ver com a polícia nenhuma. É, fazia a fé. A fé é melhor que a fé é a tensão de vista. Beleza, amigo? Eu quero te belizei. Tá bom? Obrigado, Ivan. Bom domingo. Vamos lá, amigo. Pegou o meu condeiro? Pode ser errado. Vai que ele já voltou aqui, manhã. Não, não é, não. Ele é propriedade do maceio. Jesus um dia comprou ele com sangue, mas agora ele só ouve o maceio. O Judas. 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 porra aquele capaz lá tá com fácil Tchau, tchau. Tchau. Tchau.